Agora eu vou contar a história de um pinto velho bem grande Que vai apavorar meio mundo Eu sou criador de galinhas, dos pagos do meu rincão Resolvi fazer cruza dos bichos, melhorando minha produção Eu cruzei uma baita avestruz com o meu galo vermelhão Quando descascou-se o ovo, deu um grande susto no povo E nasceu um baita pintão Que baita pinto, que baita pintão Vou levar esse pinto para a exposição Le garanto, o parceiro vai ser campeão A turma que gosta de botar defeito nas coisas Bota nesse aí, eu quero ver Na capital de São Paulo No parque da água branca Esse pinto foi um sucesso E eu fiquei botando panca Nisto chegou um fazendeiro Lá da cidade de Franca E me disse, esse pinto é um estouro Dou por ele uma tropa de touro E mais vinte e cinco botranca Que baita pinto, que baita pintão Vou levar esse pinto para a exposição Te garanto, o parceiro vai ser campeão E agora vamos dar as características do animal Tem dois metros de pescoço As esporas tem um palmo e meio Tirou fotos para o jornal De frente e de revésgueio E Pelotas ganhou uma medalha Outra na feira de esteio E já fez tantas lambanças No pesar quebrou tudo as balanças Setecentos quilos e meio Que baita pinto, que baita pintão Vou levar esse pinto para a exposição Garanto, o parceiro vai ser campeão Mas com a do céu Você viu o tamanho do animal Com a do céu Eu não vendi esse pinto Nem a peso de ouro As ofertas que tenho me feita Eu levo por desaforo Levo o pinto puxado Na cincha do pingomouro Nos lugares que eu vou passando O povo fica comentando Todo mundo gritando em coro Que baita pinto, que baita pintão Vou levar esse pinto para a exposição Garanto, o parceiro vai ser campeão Eu agora estou preocupado E vou explicar o porquê Eu me deito na cama e não durmo Veja só o que pode acontecer Por enquanto ainda ele é pintinho Esse pinto um dia vai crescer Isso é que me dá um estalo No dia que eu pinto o forgalo As galinhas pedem pra morrer Que baita pinto, que baita pintão Vou levar esse pinto para a exposição Garanto, o parceiro vai ser campeão Atenção galinhada Olha a cantiga do pinto E aí E aí E aí